E a 31 de outubro de 2005, Comissão de Acolhamento, Verdade e Reconciliação, C.A.V.R. Timor-Leste, apresenta o relatório final Chega para o Presidente da República Democrática Timor-Leste, que é relacionado ao irmão e ao Palácio Nobre da Rame. O relatório Chega, a mutuco, a recomendação será, atos ruahat. A fointina em Sanulure-Sinrua, Centro Nacional Chega-Hambri, com o mandato ida, ato promove, não monitoriza, implementação e recomendação serne. A ruta que era em Itinam 2017, Tóia 2021, Centro Nacional Chega, Ralo Parceria, Rolinha Ministerial e Sira, Organização Sociedade Civil e Timor-Leste, Nomos Iarailiul, Nomos Agência Internacional Sira, Rode implementa a recomendação serne. E atinam Sanulure-Sinem e Danê, Centro Chega-Hambri, agradece, para o parceiro Sira, Nébemac, o Sirene Apoio Tomat, implementa a recomendação serne. Vídeo e Danê, Núdar, Relatório Ida, Bá Público, Conabá, Lala Oxida, Implementação, Recomendação, Relatório Chega-Nébem. A fã em Itinam, Sanulure-Sinem e Danê, Rua, Relatório Chega-Entrega-Bá Estado Timor-Leste, Governo Timor-Leste, Rua e Centro Nacional Chega, o mandato Ida, a tu implementa a recomendação serne, o Sirene Apoio Chega-Nébem. E atinam Rua, Sanulure-Sinem e Danê, Centro Nacional Chega-Hari, no ralo esforço Ida, a tu reintroduz a recomendação serne, no Permemóriam-Ads-Bem-Báia Entidade Sira-Roto e Timor-Leste. Esforço Ida-Nébem, a tudo ou na resultado Sira-Li-Rússi Cooperação-Serviço, neveu Centro Chega-Estabelece Rône-Nébem-Parceiro Estratégico Sira. Centro Chega-Hari introduz Iniciativa Sira e Aspeto Reparação da Vítima, no Nefubibamba Sobrevivente Sira, belê participativo e amor social, política, economia, no iabilidade e atutransforma Sira-Néa. Lê-Rússi parceria-serviço Associação Vítima Conflito Passado, Centro Chega-Hari, Dadao, Cooprocesso Sira, Rôdi-Hagbi Sobrevivente Sira. Há lá o nosso identificação, o data da Vítima Sira-Nébem-Aca, que é o sofrimento e durante a ocupação da Néa. Depois de darmos apoio KIC com essa ajuda humanitária, formos formação KIC com o Grupo Vulnerável Sira, parceria da filha Lima, com a vida e a Sira-Néa Mouris Fatim. E a nossa programa de darmos apoio ao pagamento pontual para a Sira-Nébem-Aca e a ideia de iniciativa para a RACBIT Sira-Néa Mouris e Sira-Néa Mouris Fatim. Centro Chega-Hari, Dadao, Cooprocesso Sira-Nébem-Aca com a respeito da reparação e o programa de RACBIT na dignificação. A parceria deve estabelecer a Associação Vítima e atingir a reunião com a Rôdi-Hagbi Sobrevivente Sira-Nébem-Aca e a 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 Sira-Nébem-Aca. E que se vai agora darmos, nós retentamos o apoio da Sira-Nébem-Aca e a vítima vulnerável, uma né, volunar a memória da esperança. E a Sira-Nébem-Aca e a Sira-Nébem-Aca e a Sira-Nébem-Aca-Nébem-Aca-Sira-Nébem-Aca-Sira-Nébem-Aca. E o município de Lauté, Mactolo, o município de Viqueque Ida, Ainaru Rua, Suá Ida, Rikisar Rua, Omos Dili Rua. Ida-Nébem-Aca até agora, o processo não começa lá, o Hélana. Fui em Aca-Hú, pelo menos até o 20% do Anabá. Fui em Aca-Hú, Centro Sega continua envolvendo parte competente Sira, o processo de implementação e recomendação chega. E o Rússi nota entendimento, o Ministério Social e a Inclusão integra o programa específico Sira, que liga a recomendação chega, para o plano estratégico do Ministério União. do Ministério da Solidariedade Social e a Inclusão, continua o esforço no ROCBI, se implementa a recomendação chega, no Ministério da Solidariedade Social e a Inclusão, com a competência. O programa é importante o lucro, mas depois, a minha beleza, agora aumenta o todo o ano, e dá apoio psicosocial para a vítima que é sobrevivente passado, e dá apoio para o programa Sira, não é ligado ao Labaric Lacón, e o programa FUN, não é muito apoio, apoio pontual para a sobrevivente Sira, e conseguiu ter resultado. A fase primeira, a target de 160 beneficiários, mas conseguiu atingir 86 de atingir, lá, os cidadãos que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer isso, então, na rua, a gente tem o processo de identificação, a avaliação precisa de tempo largo. Progresso selu, custa serviço solidariedade para sobrevivente Sira. Durante o desenvolvimento de Sira, o centro chega, a gente vai ter um grupo de trabalho para a gente, mas conseguiu identificar, não significa o relacionamento para a gente, durante o período, no banco de Hi acuerdo, ! e isso cê não é um problema. E isso cê não é um problema. Tão tê não é um problema, não é uma coisa negativa? agora a gente vai ter o número de si Frieda, a gente vai ter o número de Mal 7, e identificar o modelo dedy, no caro que a gente vai ter, o número de serem o número de serem, a gente pode清ar com a vida sobregem, família. Centro Segue Harimos Parceria com o Ministério de Justiça, rodifou apoio para o serviço Bucay Malakon, ratifica a Convenção Conaba e Malakon, não implementa a Convenção contra a Tortura. Progresso Sira e o Serviço Cooperação NEI, Direção Registro no Notariado, facilita como o Registro civil para os resultados de violação sexual e reconflitos no passado, pois se atingiu a desigualdade de violação sexual e reconflitos no passado, e se atingiu a desigualdade de violação sexual e recolhimento das pessoas, ou se atingiu a desigualdade de violação sexual. O Ministério do Justiça é a parte do Registro e Notariado, a identificar a vítima em cooperação com o Centro SEGA, para estabelecer números exatos de vítimas de Syrahina, números de Hira, e depois o paradeiro de ANB. Depois, começando a busca de Syrahina, documentos, informações, a família Syrah, depois para estabelecer o registro de Syrah. Agora, a questão de aman-la-ia, aman-desconhecido, o Centro SEGA, continua o reconhecimento na dignificação do sobrevivente passado de Rússia evento comemorativo Syrah. E o evento comemorativo que envolve a direita a Rússia sobrevivente, sai o espaço da cura-câne, no fato da diálogo de promover a reconciliação e a nível comunitária. O Centro SEGA, Rússia Parceria com a entidade Syrah Silo, que envolve a experiência de paz na reconciliação da nação pós-conflito Syrah. Em primeiro lugar, depois de ter assinado o acordo, a primeira atividade é a Rússia e o Timor, em termos de joint exercise. Eu convido a minha Malu, que é a Rússia e a Bansamora, na Filipina. A Sira, através dos desafios do Guida, o progresso em minha região, na Filipina. E a Sira, a cara que aprende a experiência de Timor-Leste, com a Rússia e a Paz, no Rússia e o Estado, como o ensaio da reconciliação. Também chega com os dias de mais, organiza visitas para a Sira, mais Timor-Leste, e mais a surda entre entidades governamentais. O CUNA em Sira, como a sociedade civil, onde partilha a experiência com a reconciliação, com a Rússia e a Paz, no Rússia e o Estado, no Timor-Leste. E a Serviço Hamutuk, no Centro Nacional Chega, o Secretariado de Guia Sete Mais, a Rússia e o Serviço Lubukida, onde convida a entidade de Sira, os países amigos de Guia Sete Mais, onde visita o Timor-Leste. No Né, diretamente, há o desafio no progresso Sira, com a reconciliação entre o Timor-Oã e o Timor-Oã, no entrepovo Timor-Leste e o Indonésia. No dia 30 de agosto, o Bahia comemora 20 anos de referêndum. Nós convidamos os G7 Mais, o ministro de Guia Sete Mais, os veteranos de Guia Sete Mais, do Timor-Leste, onde participa em comemoração do Né. O Centro Nacional Chega, Serviço Hamutuk, o secretariado de Guia Sete Mais, da fronteira de Guia Sete Mais, onde participa em comemoração do Timor-Leste. Para a Rússia, quando há desafios, progressos, quando há reconciliação entre a Rússia e a Rússia, a Rússia foi impressionante. A atual promoção dos direitos humanos, liberdade de expressão na liberdade da imprensa, meio de comunicação social baseada no princípio dos direitos humanos, Centro Chega Harimos, parceria do Conselho de Imprensa Timor-Leste, onde há conhecimento no ralo de monitorização da jornalista, onde a obra jornalística, Sira, quando há assunto paz nos direitos humanos, liga o relatório, Sira. Cooperação Né, atura o resultado concreto, Sira. A Rússia é estabelecimento de outra cooperação, Centro Chega e o Conselho de Imprensa ralou na condecoração anual para serviços do jornalismo na jornalista Timor-Leste, Sira, Ralau. Resultado do selo com a cooperação Né, Centro Chega e o Conselho de Imprensa consegue estabelecer diálogo com a autoridade Sira e o município do Ibonaro com o conceito Balibô, Cidade e a Liberdade. O que é a cooperação Rússia e a instituição Rússia? A cooperação Rússia é a visibilidade do Bóssia, onde há nível nacional, mas temos nível internacional. Também, o Icosmai, a cooperação Rússia, Centro Nacional Chega e o Conselho de Imprensa consegue colher a autoridade Sira o município e o Icosmai aceita o conceito Balibô, Cidade e a Liberdade, Cidade e a Liberdade, ainda não é que o governo já tem, não é que a discussão. Preservação da memória passada na Beligia Rufatim do evento histórico Sira, Centro Chega continua o serviço Rússia com a equipa ali na Ministerial Sira, ato preserva no promove fato histórico Sira, sai fato e impotência turístico. Ministério do Turismo, em Rússia e Gabinete, vice-ministra do Turismo Comunitário e no Cultural, parceria com o Centro Chega, continua a ralo a identificação do sítio histórico Sira. da Daukne e o serviço de cooperação, parte da rua Rússia, onde identifica o sítio histórico Rússia com o Tuxanulo e a capital dele deve ser promovido o turismo histórico em Timor-Leste. Iha cooperação entre o chega e o nena, Iha particularse time Ida ligar em promovidão em sítio histórico Sira. Então, Iha cooperação entre nena, eu posso desenvolver um histórico como eu posso desenvolver um serviço de história então eu posso desenvolver um serviço de história transformação eu posso desenvolver um marketing então eu sei que quando eu encontrei um em um serviço de história ou que eu pudesse promover então eu sei que eu quero fazer um equipamento para a equipe IDADET, para a identificar a identificação dos fatos de saúde. Mas, quando o fatos de saúde, antes de fazer a promoção, nós temos que os critérios da Vila Fale. Quando nós estamos prontos a promover, quando nós precisamos de uma cadeia em termos de infraestrutura básica, por exemplo, a reta da Vila Fale, ou manter a saúde. A segurança e preservar a memória do passado, que os estudantes têm uma enorme decisão de construir a comunidade do Brasil. para a comunidade da história do Temor-Leste. Nós temos que ter uma escola de serviços para a universidade e pesquisadores na cidade de Cira. Nós temos que ter uma coleção de memória pessoal da comunidade sirene, e a luta à libertação que é um bom balanço do narrativo da história nacional. Nós somos parceiros e o serviço é muito importante. É importante ter vocês para o Estado, para a nação, o governo. E isso é importante que a gente tem a existência e a história para a nação e a luta para o povo brasileiro durante a América. É importante ser o serviço e a fase do desenvolvimento nacional. E é importante ser o serviço durante a luta e a recomendação para que a Comissão de Siraúlubo recolhe a situação de violação dos direitos humanos, resistência, situação de dificuldade, e a sociedade morante, e a luta para a libertação nacional. É importante ser o serviço de ciência do Estado, e é importante ser o serviço de ciência do Estado, para a geração do futuro. A gente tem a história, até o processo de luta com o povo brasileiro, e não tem o ensaio. que a gente tem o passado e o termo de luta com o povo brasileiro. Mudanças e lucros de serviço de cooperação e a área de educação formal. O Centro Chega, o Serviço do Ministério da Educação e Juventude no Desporto, integra uma matéria cheia com o currículo do ensino. O Centro Chega, com a avaliação rápida do Ministério da Educação, é importante ser o progresso e implementação cheia e o currículo do ensino básico. Eu sou o Ministério da Educação e a cooperação do Centro Chega. Eu tenho uma avaliação rápida. Eu tenho problemas com o progresso e o ensino básico, problemas com os alunos e a implementação cheia e o currículo primeiro e segundo ciclo. Eu sou o Ministério da Educação e Educação Cívica no Direito dos Humanos e a disciplina de Ciências Sociais. Eu sou o Ministério da Educação e Educação Cívica no Direito dos Humanos e a disciplina de Ciências Sociais. Eu sou o Ministério da Educação e Educação Cívica. onde introduz matéria chega no Justiça Transitório. O resultado desse serviço de cooperação é a Universidade da Paz na Universidade Nacional Timor-Loroçai onde encaixa a matéria chega no Justiça Transitório para a matéria que nós, na Faculdade de Ciências Sociais. Cooperação é muito com o Centro Nacional Chega. O curso de Faculdade de Ciências Sociais e Faculdade de Ciências Sociais que nós participamos em construção de convosco e depois que nós participamos atendendo a história que o artigo é que nós participamos, e depois que nós participamos de fazenda em construção, e que nós nos desenvolvemos e que nós nos fortalecemos no tempo mais. Em setembro, a partir de setembro, a partir de setembro, a partir de setembro, a partir de setembro, depois, a partir de setembro. Então, a partir de setembro, a partir de setembro. Dala, sei na ropa, centro-sega haka de Daukona. Relatórios-sega, não permemorem a despem, saemata-dala, e da rodihari cultura da amém, respeita direitos humanos, não dignifica vítimas, e a história passada, não é o sofrimento. Mófer 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 Amém.